Fala rapaziada, bom dia, eu sou o Gil aqui do canal Ubi na Prática Saindo aí pra trabalhar, só que antes disso vamos dar um trato aqui no Pois É, dar uma aspirada Como vocês estão vendo aqui ó, eu moro no condomínio, né, a minha casa é a última casa Então não tem como eu puxar um fio de laté aqui Então o que que eu fiz, eu vim aqui no meu padrão ó, minha caixa de luz Fiz a extensão aqui ó, extensãozinha, puxei aqui uma tomada e o aspirador tá aqui O carro tá aqui próximo ao portão ó, saída Então eu vou aspirar, trabalhei ontem ó, olha a sujeira que os clientes deixam O carro todo sujo, ó Então tem que sair e tem que dar uma aspiradinha, né, os bancos tá bom, né E rapaziada, uma dica pra vocês aí ó Vocês que não é inscrito no meu canal aí, se inscreve no canal Ó, esse é o canal, a plaquinha que eu fiz aí ó Fica aqui atrás do banco, meu Pix, pra facilitar Canal UB na Prática, pra facilitar pra vocês aí Digita lá na barrinha de pesquisa, arroba Gilvanildo Assis Vocês já vão me encontrar lá, se inscreve aí pra ajudar o canal a crescer Pra mim trazer conteúdos que importa pra vocês Né, ali é outra plaquinha ó, que eu coloco Todos os dias A mensagem bíblica da palavra do Senhor, né Ó, essa aqui foi de ontem, tá vendo ó, dia 10 Meu PR-Code aí também Aqui a plaquinha do canal, ó E aqui o poisezinho, ó, tá ligado Esquentando os motores, aquecendo os motores E vamos que vamos Vou dar aqui uma secadinha nele também, ó Tá molhado, como minha Minha garagem aqui não tem cobertura Aí tem que Dar uma secadinha, beleza rapaziada? Se inscreve no canal aí, ó Ó, poisezinho identificado aí, ó Coloco Arroba Ubi na prática Só que eu troquei esse nome aí Eu coloquei Arroba Gilvanildo Beleza rapaziada? Aqui também tem identificação Aqui o Ledzinho da 99 Carrinho show de bola pra trabalhar Super econômico Ele tá fazendo 10 aqui dentro No álcool Eu não testei ainda na gasolina Vou testar hoje Pra ver quanto que ele vai fazer E eu passo pra vocês depois em outro vídeo Beleza rapaziada? Ajuda o canal a crescer aí Dá aquela força aí Beleza? Fica com Deus aí Um bom dia a todos Que Deus abençoe O nosso dia Hoje eu confesso que eu não vou trabalhar até tarde Porque eu vou Eu vou pro estádio hoje Assistir a Copa São Paulo com meus filhos Mas Vai ter conteúdo de lá, hein? Pra vocês que acompanham o canal aí Um momento de diversão com a família Beleza rapaziada? É isso aí Um carro super bom Pra quem tá pensando em comprar um Kwid Muitas vezes fala que é ruim Não O carro é muito bom Um carro ágil Beleza rapaziada? Beleza rapaziada? Beleza rapaziada? Beleza rapaziada?